Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Parque dos Pássaros de Araquari. Olha que coisa linda, maravilhosa. Paraíso de Deus. Dia maravilhoso de domingo. Olha que árvore linda. Boa tarde. Uma capelinha. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Capela vazia. Vamos voltar. Esse meu marido também está gravando. O canal dele. Hashtag Wanderlei Amor Eterno. Hashtag Jardel Wanderlei Amor Eterno. Mais um vídeo para vocês. Valeu. Quem diria que era quando ia ser assim? Lindo, né? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Tchau. Tchau.